Fala rapaziada, beleza? Eu tô aqui na pousada Roncador Xingu, tô pescando tanto no 7 de setembro quanto no rio Xingu Espetacular, por sinal, pescaria mista, variedade de peixe animal E hoje eu quero mostrar pra vocês uma pescaria bem dinâmica, bem divertida Que é a pescaria de rodadinha na boinha, tá? Uma pescaria pra você buscar o quê? Tambaqui, pacu, matrinchão, uma pescaria muito bacana Nós estamos na baixa do rio, o ideal pro tambaqui é a cheia do rio Que seria no começo do ano, agora nós estamos em agosto, não é bem a época, o rio já tá baixo Mas eu vou tentar, pode ser que entre um tambaqui nós vamos tentar Mas mesmo se ele não entrar, com certeza eu vou mostrar muito peixe pra vocês Então se liga nesse vídeo que vocês vão gostar demais dessa modalidade de pesca Que é extremamente dinâmica e divertida, tá bom? Então saiam daí que o Fisgada tá começando Eu vou morrer com você até o dia que eu morro Música 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 Bateu, bateu, bateu Pegou, 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 tá subindo pra cá Porra, rapaz Olha Rapaziada, a pescaria de rodadinha na boinha Visando o tambaqui, certo? Tô na pousada Roncador Xingu Então vou fazendo essa brincadeira aí Pescando na soja Certo, Brunão? É isso aí, mano Ih, engatou aqui um trem Não parece um tambaqui, né? Pode ser um pacu Um pacu, né, cara? Pacu Beleza, mas eles vão comer no mesmo lugar Então a gente tem muita chance De engatar tambaqui aqui também, tá, rapaziada? Tô utilizando uma vara Evolution GT 50 libras Porque se bater um tambaqui eu vou precisar de mais pressão Vou precisar de mais torque mesmo Uma carretinha Titan 300 Da Marine Na boinha Na soja E temos um pacu, cara Que belezinha Olha É isso aí É pra começar a brincadeira Daqui a pouco a gente acerta a braba Caramba, tô vendo esses pacu Ih, olha lá Aí, rapaziada Olha que belezinha, ó Pacu Eu tô com o equipamento mais pesado Porque a gente tá visando o tambaqui, tá? Então o pacu ficou um pouco superdimensionado Claro, normal Mas vamos que vamos que nós estamos atrás deles A meta hoje é pegar pelo menos um tambaqui pra mostrar pra vocês Tô eu e o Bruno rodando na boinha Rodadinha de boinha Tamo aqui na Roncador Xingu, malandro Local sensacional E vamos que vamos que tem uns peixes pra pegar Vamos soltar Vamos soltar É isso aí Se quiser vir pra cá Fala com a BCA Ficha Que é um local espetacular Com muito peixe diferente Então vale a pena vocês conhecerem Fisgada neles Eles vão botar o tambaqui Então não tem audição 100% Tá ligado? Não tem 100% Foi Aí rapaziada Que pescaria legal, bicho É muito rápido, velho Muito rápido, né, Brudão? Molezinha Nossa, gostosinha Aqui é pacu, cara Acho que era uma trincha não Acho que aqui é pacu Tá cabeceando, né? Oh, rapaz Aqui é Xingu, cara Muita espécie de peixe De peixe Então Além dos peixes maiores Peixe de couro grande Que aqui tem gigante Piraíba Pirarara Já o Cacharona Além desses peixes Você também consegue fazer uma pescaria divertida Aí eu vou até O Lambareta montando um equipamento mais leve Pra mim Que eu vou Se começar a bater muito peixe menor Eu vou ficar só com equipamento mais leve Pra ter esportividade Tá? Mas olha que show de bola, velho Outro pacu Aí, malandro Vamos que vamos Deixa eu tirar aqui o mistério aqui Olha que brabeza, amor Olha que brabeza Isso é louco, velho Aí, rapaziada Mais um pacu Pra conta Eu acho que eu vou montar equipamento mais leve Pra ter mais esportividade com esses peixes Se bater um tambaqui É o que me vire Que corra atrás dele Não é, Lambari? Não é, é legal Aliás, eu sei que se vire Pra correr atrás dele Vamos que vamos Que os gadaleiros vão soltar Olha lá, bonitão Vai Foi que não é um raio, malandro Vamos que vamos Olha, foi, foi, foi Foi, foi, foi Vai, rapaziada Troquei o material aqui Ó, vara Venator Carretilha Black Eagle SS Essa Venator é 20 libras Ó Cara, eu tô tentando pescar Como eu falei pra vocês O tambaqui Mas como ele ainda não bateu É, a gente montou esse materialzinho Um pouquinho mais leve Justamente Pra ter um pouquinho mais de esportividade Caso os pacus começarem a bater com mais frequência Continuem batendo E ó Deu certinho Aí fica gostoso, hein Aí já ficou equilibrado Fala aí Então assim É, o lance de você fazer uma pescaria bacana É você equilibrar o seu material de pesca Como eu tava batendo um pacu e não tambaqui Eu posso diminuir o equipamento O outro tá montado ali A gente também vai Vai soltar ele Mas aqui pelo menos Eu tenho uma brincadeira muito bacana Com os pacuais Agora já tá Tá gostosão, hein De pescar Agora já tá dando trabalho Agora já tá Agora a coisa ficou legal, cara E ó Que bacana Conjuntinho, ó Você é louco Vara Venator Carretilha Black Eagle SS Fica muito legal, rapaziada Tô aqui na Ronca do Xingu Hoje pescando no Rio Xingu Mas se você vai pra cá Você pesca tanto no Xingu Quanto no 7 de setembro, malandro Ah, malandro Tá vendo aí, ó É só mudar O equipamento Olha que bonitão, velho Top Aí ele deu esportividade Olha aí, rapaziada Que chique Aí já deu mais esportividade, hein, Brunão Lindo Limpamento mais leve Varinha 20 libras A Venator Aí, ó Show de bola Aí estamos no aguardo do Brabham, né, Bruno? Vai sair já Vai sair, vai sair, rapaz Quero pelo menos pegar um Pra mostrar pra vocês Um tambaqui aqui do Xingu, tá? Olha que top Picho bonito, cara Vamos soltar Ó, ó, ó Na câmera Com o reluz Vai, pariu, garbichão É isso aí Desgada mesmo Ó, foi Ó, garoto Aí, rapaziada Que belezinha Ah, no equipamento mais leve é gostoso demais Agora, se bater um aqui eu tô lascado, né? Aí o filho chora e a mãe não vê, né, velho? Meu Deus, rapaziada Estamos no Xingu Brincadeira variada aqui Rodando na boinha Então pode entrar qualquer coisa Pode entrar no tambaqui, pacu, matrichão Tá aparecendo, né? Tá brigando de lado É, tá brigando de lado Pode ser uma trixa É, tá brigando de lado É, tá brigando de lado Pode ser uma trixa É grande, hein? Caramba Traz ela pra cá Pegar pela linha Ver se ela tá pra tirar Pegar por baixo Aí a chumbada Tem que ir ao lado Nossa senhora Rapaz do céu Ó, 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 ó Olha o tamanho O tamanho da matrichão, rapaz Que lápada Aí, ó Dublezinha, matrichão e pacu, velho Top Vamos pra água? Vamos pra água Show Três e... Vambora Risgada, né? Risgada Eita Rapaz Que brabeza Você viu que... Hoje é como tomar linha, rapaz Deixa eu levantar aqui, porque vai que, né Aí, rapaziada, desculpa o vento aí, viu, gente Tô utilizando aqui, ó Olha que chique Piscando na boinha Vara Verator, 20 libras, carretilha Black Eagle SS Na boinha, na rodadinha Gente, o vento vai estar atrapalhando o áudio aí, mas não tem o que fazer, não Foi mal Nossa, que bichinho brabo, velho Nossa Tinha um bagunzinho maior aqui, viu, cara Tá com o cara Oh, tamo no Xingu Moçando aqui na reserva do Parque Xingu Claro, e você só consegue pescar aqui se você vier com a Roncador Xingu, malandro Então é bacana pra caramba Se você quiser vir pra cá, é só falar com o Brunão da BCA Fishing Organização, o grupo Ih, que aqui é animal, hein Você pesca de tudo, cara Se você quiser ter uma experiência de pesca mista Variedade Cara, vem pra cá, meu Que animal, ó Aqui eu tô fazendo uma brincadeira com o equipamento mais leve Pescando o Pacu, pescando uma trinchã Talvez possa entrar um tambaquinho Então a gente tá tentando, ó Pacuzinho ali, rapaz Ô, ô Você tá maluco, bicho Top Aí, rapaziada, ó Que bonitão Top, né O equipamento leve Isso aqui é gostoso demais, né Isso aqui briga pra caramba Numa varinha 20 libras 17 libras Fica gostoso Vou soltar Ó, rapaziada Vou gravar aqui Só pra vocês entenderem a ideia, tá Pega a soja Põe o quê? Três grãozinhos Num chinuzinho encastuado Certo? Três, dois grãozinhos Não pode deixar a ponta exposta, tá vendo, Marinho? Não Se deixar a ponta de fora não pega Se deixar a ponta de fora não vai pegar Tá? Então, ó Coloca aqui, ó Dois, tá vendo? Mais umzinho A gente já achou a altura da boia Essa boia a gente vai regulando a altura Ó, pode jogar, né, Marinho? Show Ó, pode soltar aqui ela E enquanto você solta, já joga o trato, ó Pega só, já vai jogando aqui E sorte E deixa ela rodar, tá? Não pode estar pegando no chão A boia tem que rodar soltinha A carretilha Fica aberta, ó Tá vendo? Rodando assim, aberta, tá? Deixa ela rodar Deixa descer no rio Desse jeito A hora que a boia afunda Lá, o que que vai? Faz quando a boia afunda? Já fisgamos Já fizemos o peixe O precipício aqui é até praticamente sozinho, né? Sozinho Então o solzinho também pequenininho Fica show de bola A pescaria de hoje É essa que eu tô falando pra vocês Na rodadinha na boinha E aí, Brunão? Uhul! Peguei um bonitão aqui, cara O que que você pegou aí? Você sabe? Dá pra entender Ah, é do rabo longe da cabeça Certeza? Certeza Certeza Hoje é mais bravo, hein? Você viu como adivinha, rapaz? É, você tá ligeiro, hein, cara Fala onde você tá, meu parceiro Xingu, galera Xingu Venham pescar aqui, rapaziada Pousada Roncador No Xingu Tem uma operação aqui Dentro da comunidade indígena Vocês vão poder pescar Um ou dois dias Só Animal, hein? Animal, cara Então pesca no Xingu E pesca no? No 7 de setembro E aí? Validade de peixe? Cara, vocês vão adorar isso aqui, cara Tem muito peixe Dá pra fazer todas as pescarias possíveis Quem gosta de bait Pesca de bait Quem gosta de couro Pesce de couro Quem quer poitá Pesca poitado Tem de tudo, galera Brincadeira sem limites É, e tragam Variedade de tralha Tanto leve Pra piauzinho Quanto médio Quanto pesada Porque tem Você vai usar tudo aqui Os trairão, hein? Os trairão gigante, galera Olha o pacote Pacuzão, galera Pacuzão E aí, Brunão Oi Oi Oi, que prazer, velho Aí Ah, show demais, hein? Olha que lindo, mano Bonitão, velho Isso aí, pesca esportiva sempre, galera Apoia esse conceito A gente trabalha nesse conceito E todos os pousados Que trabalham com a gente Valorizam esse conceito De preservação Dos peixes, tá bom? Esses peixes aqui São parceiros de pesca Nossa É isso aí Esse é a nossa filosofia, tá? Vamos soltar Vamos soltar Vai, galera Um peixinho aí, ó Vai pra vida Vai pra vida Fisgada neles É nóis Rapaziada É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis